Então você tá achando que eu fui banido da Twitch? Banido? Pela Twitch? Cara, eu deletei o meu canal da Twitch Fala aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o Zeque E hoje eu estou trazendo um vídeo aqui no canal um pouco diferente Tô aqui com o Webcam pra mostrar um pouco mais a seriedade de você chegar mais perto de mim E conseguir entender o que eu estou falando, o que aconteceu e enfim Pra você ser mais próximo a mim, beleza? Mas eu vou pedindo logo de início pra você deixar seu like Porque eu tô passando por um momento delicado Então assim, se você conseguir me apoiar clicando no botão assim, né velho Então vai tá me ajudando demais Então se você conseguir deixar aí o dedão pra cima Muito obrigado de coração mesmo Vocês não sabem o quanto tá sendo difícil pra mim Mas é isso, quem quiser ajudar, ajuda Quem não quiser, tamo junto Outra coisa, sejam sinceros nos comentários, beleza? Tudo que eu vou falar nesse vídeo eu quero que vocês sejam muito e muito sinceros no comentário Tá bom? Pode falar o que vier na sua cabeça, tá bom? Não precisa ficar escondendo Não precisa, beleza? E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Bom galera, pra quem não me conhece, eu sou o Zeque, dono desse canal E lá na Twitch, né, que é o maior site de stream, né, do mundo A Twitch, literalmente eu sou um dos maiores streamers de Minecraft E o maior streamer de Minecraft assistido aí, né Nesse último mês eu fui o cara mais assistido de stream de Minecraft lá na Twitch Quero agradecer cada um de vocês Ou era, né, eu sou ou era? Bom, eu não sei se eu confundi as palavras Mas enfim, literalmente eu tava muito grande lá na Twitch Tava com 80 mil seguidores na Twitch É um número fucking absurdo pra quem tá 4 meses na plataforma E esses últimos dias eu venho fazendo muito tempo em live Ontem eu fiz 8 horas Não, ontem eu fiz 5 Ontem de ontem eu fiz 8 Então assim, galera Eu tava tentando fazer muita coisa Mesmo postando vídeo aqui nesse canal Tinha dia que eu postava 2 vídeos por dia nesse canal Eu gosto muito do que eu faço Eu passo o dia inteiro na frente do computador É, bom, pra quem não sabe Eu tenho um sistema na Twitch Que é literalmente você vai assistindo as lives E vai ganhando pontos pra trocar em premiação Né, vocês já devem conhecer Vocês que acompanham o meu canal já devem conhecer esse sistema E bom, eu vim fazer esse vídeo mais por conta disso, beleza? Porque muita gente Ah, eu vou perder meus pontos O que vai acontecer com meus pontos? Eu perdi tudo Calma Tudo vai ser esclarecido nesse vídeo Então só mantenham a calma, tá bom? Eu não, eu deixei pra esclarecer aqui no vídeo Eu não quis fazer nenhum texto Porque pessoas podem entender errado E aqui pelo vídeo, como eu tô com o Facecam Eu consigo ser bem mais claro do que eu quero falar Primeiramente Eu tomei sim um banimento da Twitch O início do vídeo foi pra chamar a tua atenção, beleza? Eu tomei um banimento da Twitch sim E eu vou explicar o motivo, né? Vou explicar o motivo já já Mas antes eu quero passar o trecho de algumas pessoas Que já receberam premiações Lá na minha live na Twitch Só algumas pessoas Inclusive se você já recebeu Eu nunca pedi pra fazer vídeo Mas dessa vez eu quero pedir pra você fazer um vídeo Você que já comprou algum Minecraft lá Porque tem Minecraft Você ganha assistindo as lives Deixando só a live aberta Você ganha Minecraft Você ganha diversos mouse gamer Vou deixar também um videozinho de um inscrito Gabriel Que ganhou o mouse gamer Então assim Eu vou passar alguns trechos Antes de qualquer coisa Eu vou passar um clipezinho de 10 segundos Só pra vocês entenderem Como que funciona esse esquema de ganhar as coisas Beleza? Bom galera Literalmente você assiste as lives Que são 24 horas E você vai ganhando pontos E você pode trocar em diversas premiações Utilizando exclamação points Exclamação loja lá no chat E ainda por cima Se alguém da sua família Tiver Amazon Prime Você pode dar exclamação prime É onde vai ter o tutorial De vincular o Prime na Twitch E escorregar uma inscrição Totalmente de graça Lá na Twitch E você vai estar ganhando várias vantagens Como os cosméticos no Lunar Regedit.bate.dns E outras milhares de vantagens Três vezes mais de Isaac Points Assistindo as lives Enfim Se você puder escorregar um sub Tamo ali juntão Fique aí com o vídeo Bom como vocês viram aí É assim mais ou menos Que funciona o sistema de ganhar Né Você vai ganhando pontos E em pontos Você pode trocar em premiação Né Porque eu ganho dinheiro de anúncio lá E eu consigo comprar Premiações pra vocês E claro Alguma parte fica pra mim Querendo ou não Eu sou um streamer Como qualquer outro A diferença é que Eu pego uma porcentagem Do que eu ganho E invisto na lojinha Trazendo produtos pra vocês Agora eu vou deixar Alguns cortes Beleza Eu não vou deixar de todo mundo Que me mandou Eu não pedi A galera mandou lá no meu discord Agradecendo Inclusive Agradeço cada um Primeiramente eu vou deixar O clipe do Gabriel Beleza Que resgatou aí O mouse gamer E ele ganhou Recebeu o mouse gamer Vou deixar aí pra vocês Oi galera Tudo bem com vocês Meu nome é Gabriel Sou de Minas Gerais E sou seguidor do ZAC Hoje eu estou aqui Pra abrir esse mouse aqui Minha recompensa De ter recebido o ZAC Ter assistido as lives 24 horas por dia Ter juntado pontos E isso foi totalmente de graça Vamos lá abrir Olha Esse mouse aqui Eu passei o lacrezinho aqui Mas ainda não abri ele Olha ele vem assim Vem esse cabinho dele aqui Ele está aqui embaixo Vem o manualzinho de introdução E está aqui o mouse Ele é bem bonito Muito obrigado ZAC Isso aqui gente Foi totalmente de graça Graças ao esquema de pontos Do ZAC na lojinha Bom Como vocês viram Ele recebeu o mouse Agora eu tenho mais um clipezinho De um cara que recebeu O Minecraft full acesso Pra vocês verem Que não é patifaria Não tem porque eu Desse tamanho Estar fazendo patifaria Com vocês Tá bom Mas agora Antes de eu mostrar Mais uma prova Porque senão eu vou ficar Só enrolando aqui Nas provas E não vou explicar O motivo do meu banimento Beleza Como eu estava falando Eu estava fazendo muito tempo em live Eu estava varando o dia em live Porque eu gosto muito De fazer lives E eu gosto muito De trocar ideia com vocês E é muito legal Pra quem participa das lives Deixa aqui nos comentários É muito legal A gente dá muita risada E o meu chat é muito interativo A gente tem uma comunidade legal Que assiste as minhas streams lá Quero agradecer a cada um Que gosta de assistir as streams Beleza Então a gente tem uma comunidade legal Porque a maioria da galera Não está lá só pra farmar pontos E ganhar premiação Uma grande parte está lá Pra assistir a stream Apoiar E eu quero agradecer Todo mundo Kaiser Um monte de inscritos Que estão todos os dias lá Pra conversar comigo E trocar essa ideia E não ficar só nessa de Ah Farm pontos e etc Os pontos são um extra Beleza É um extra pra galera Que assiste as lives Tá bom As lives são 24 horas Bom Outra coisa Que eu queria falar pra vocês O meu banimento Ele vai durar um dia Então no caso Ainda hoje Ainda hoje Vai estar iniciando um rerun Um rerun não Eu vou estar em live mesmo Mas depois vai ficar rerun Beleza E se você quiser participar Eu deixo o link na descrição Mano Até as 7 da noite Eu já vou estar ao vivo Pode ter certeza Até as 7 da noite Eu já vou estar ao vivo Porque meu banimento Ele aconteceu Às 6 e 25 Eu estava em live Inclusive Quando aconteceu o meu banimento E eu fui banido Por literalmente Andar de cueca Na minha live Bom Eu tenho Eu tenho algumas coisas Que eu perco a noção Né galera Bom Eu sei que lá Naquele site Que eu faço stream Tem muita gente Inclusive mulheres Que estão lá De decotezinho Estão lá mostrando A bundinha E tudo mais E não são banidos Não sei por qual motivo Eu Como eu estava ali Na empolgação Acabei mano O cara mandou um sub Lá Fez umas donantes marotas Para mim Eu fiquei muito feliz E cara Ele falou Dá uma volta de cueca Eu dei uma volta de cueca E foi esse Foi esse o motivo Do meu banimento Não fiquei pelado Era uma cueca box Tá ligado Não dava para ver nada Tá ligado Foi segundos Foi 3 segundos Para vocês terem ideia Tá ligado Eu só fiz porque Eu estava na loucura Ali mesmo Eu estava me divertindo Com a galera Perdi o controle Né rapaziada E foi esse o motivo Do meu banimento Beleza Então assim Vai durar só apenas um dia E como eu falei Para vocês Já vai voltar Com o dobro De points Farmando para vocês Vai estar o dobro E para quem for sub Vai estar 6 vezes mais Lembrando você Que vira sub Você já consegue pegar Uma conta de minecraft Out Pode farmar Para pegar uma full acesso Que nem essas pessoas Que eu já vou estar mostrando Para vocês Eu não consigo mostrar todas Porque senão esse vídeo Vai ficar muito grande Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Mostrando só provas Eu vou estar fazendo O melhor para vocês Tá ligado galera Vou estar deixando Double points Para quem virar sub Ainda hoje Eu vou estar Vai estar dando De vez em dar 2 katzak points Vai estar dando 4 Vai estar dando o dobro também Então isso vai ser Só por hoje Beleza Porque ficou um dia offline E muita gente perdeu De farmar Então vai estar tudo em dobro Se você quiser dar sub De presente Você vai ter as vantagens Também Então é isso Beleza Sobre o meu banimento Ele já vai sair Tá ligado Ele já vai sair Não vai ficar para sempre Pode ficar tranquilo Tá bom A galera que estava Preocupada aí Que mano Eu sei que tipo assim Muita gente está ali Muito tempo Farmando Eu sei a preocupação De vocês Pode ficar tranquilo Tá ligado A live vai voltar Dia Mano Mano Dia 3 aí Já vai estar 3 a partir das 7 horas da noite Já vai estar tudo em pé Já vai estar tudo tranquilo Já vai estar tudo safe Tá bom Deixa aqui nos comentários Agora a sua opinião sincera Sobre as minhas lives Se você já assistiu Se você já conhece Comenta aqui embaixo O que você acha a respeito Que eu vou estar Mano Respondendo todos os comentários Desse vídeo Eu vou ficar sem nada Para fazer à tarde Geralmente eu faço live À tarde né Mas eu vou fazer à noite Por conta desse banimento Então deixa aqui Nos comentários Por gentileza A sua opinião sincera Pode dar a sua opinião sincera De coração mesmo Não precisa mentir Não precisa Deixa aqui nos comentários A sua opinião sincera Tá bom Espero que vocês tenham entendido O recado desse vídeo Isso poderia acontecer Qualquer um Qualquer um perde a linha Na live ali Na emoção É legal É muito legal A galera gosta demais Das minhas lives Acontece né rapaziada É um aprendizado Para a vida E é isso Eu espero que você Me acompanhe lá Farm e ganhe premiações Beleza Tamo junto É nóis Valeu A minha experiência Foi muito boa Foi muito fácil De conseguir a conta